Muito boa noite para o irmão, para a irmã, para o amigo, para a amiga, para o senhor, para a senhora. É o seguinte, o caso dessa tarde aqui em Lima é complexo e eu diria que peçonhento, viu? Porque o cabra para fazer isso, ele tem que ter um sangue de barata ou de qualquer outro tipo de animal. Corta para mim, corta para mim, agora corta para ele. Beijo, irmão.